Santo do dia 2 de maio Santo Atanásio Um grande exemplo de argumentação bíblica, o santo do dia 2 de maio é Santo Atanásio. Ele foi um homem de atuação primorosa e exemplo de testemunho. Santo Atanásio nasceu no ano de 296 em Alexandria, no Egito. Antes dos 30 anos de idade de Santo Atanásio, em 325, ocorreu o primeiro concílio ecumênico, a Inicéia, para a definição da doutrina autêntica contra a heresia tão capciosas arianos, que fazia com que Jesus fosse uma criatura inferior a Deus Pai. Ele participou do concílio, sendo assessor de seu bispo, ainda que naquela época o santo só fosse apenas diácono. Foi decidida então a condenação do arianismo e aconteceu a definição solene do credo, que rezamos até hoje na celebração da Santa Missa e em momentos de oração. A atuação de Santo Atanásio teve papel primoroso, tanto pela lucidez que ele tinha em sua doutrina, quanto pela argumentação bíblica apresentada pelo santo. Os erros cometidos pelos arianos foram por ele refutados com muito brilho, evidência e clareza, o que o fez conquistar a admiração de todos. Santo Atanásio foi sucessor do bispo de Alexandria ainda jovem, quando tinha apenas 31 anos. Durante 46 anos ele dirigiu a igreja de Alexandria, em um período que foi muito marcado por sofrimento e perseguição aos cristãos. Os arianos não deram descanso a São Atanásio. E contando com o apoio do imperador da época, eles espalharam calúnias contra o santo, que por cinco vezes precisou fugir de sua sede episcopal. Nos períodos em que precisou se refugiar, ele foi para o deserto, no qual o conheceu e pôde conviver com o santo Antão. Durante cinco anos ele ficou escondido no lugar e saía apenas à noite para dirigir sua igreja e para consolar a seus fiéis. Ele foi um homem santo, firme e inquebrantável com seus numerosos escritos. Atanásio sempre manteve sua fé no verbo divino encarnado vivo. Aos 77 anos de idade ele faleceu, sendo reconhecido por seu trabalho, fidelidade e fundamentais obras que escreveu para a santa igreja. Assim ele foi declarado doutor da igreja. Santo Atanásio, rogai por nós. Amém. Oração para Santo Atanásio. Oremos com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, cremos com toda a mente e com todo o coração que Jesus, vosso Filho, é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É o verbo de Deus que fez carne e habitou entre nós. É a ternura e a misericórdia do Pai, manifestada aos homens, aos homens de boa vontade, amantes da justiça e da verdade. É o ressuscitado que caminha junto com o povo na sua luta de libertação, continuamente nos convocando à comunhão e à fraternidade. Pelo seu Espírito, confessamos, Jesus é o Senhor. Amém.